Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo, Brasil. Esta semana tem a importante super quarta com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, a decisão do Banco Central sai logo depois das seis da tarde. A expectativa é que o nosso Banco Central corte a taxa Selic em meio ponto percentual. Assim, a nossa taxa básica de juros deve cair para 12,75 ao ano. Agenda Econômica do Brasil, amanhã vai ter o IBCBR de julho, que é considerado uma prévia do PIB daqui do Brasil. Além de um outro índice cheio de inflação, o IGP-10. E atenção, investidores da B3, no mesmo dia da super quarta, a via troca de nome vai passar a se chamar Grupo Casas Bahia. E o ticker na bolsa muda para BHIA3. A agenda dos Estados Unidos, como eu falei, também tem decisão de juros na quarta, a super quarta. E a importante coletiva de imprensa do presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell, na sequência. Ele sempre fala sobre a decisão dos juros que, de acordo com a CME, devem ficar inalterados. As apostas na Bolsa de Chicago mostram 97% de chance de manutenção dos juros nos níveis atuais. O senhor Jerome Powell pode dar pistas de como será o rumo dos juros na próxima reunião. Bah, os investidores do mundo inteiro vão estar atentos às palavras do presidente do Banco Central, o mais importante do mundo, não é mesmo? A semana atrás ainda, uma bateria de dados imobiliários lá nos Estados Unidos, como alvará de novas construções, vendas de casas usadas e pedidos de hipotecas. Mas, sexta-feira, saem as prévias dos PMIs de setembro, os índices de gerentes de compra, que sempre nos dão pistas de como se comportou a economia americana na primeira metade do mês. Na Europa, também tem decisão de juros, mas é na quinta-feira e, dessa vez, é do Banco Central da Inglaterra. Semana passada, foi o Banco Central Europeu que subiu os juros para a máxima dos últimos 25 anos. Lembra? A inflação ao consumidor da zona do euro vai sair na terça-feira e a confiança ao consumidor deles vai ser divulgada quinta. Por lá, também saem as prévias dos PMIs. A cada 15 dias, elas saem. Na China, também tem decisão de juros terça-feira à noite. Semana passada, eles cortaram juros, lembra? E para a semana que vem, o mercado continua de olho na guerra da Ucrânia, nas medidas de estímulo à economia da China e na discussão da dívida dos Estados Unidos e aqui no Brasil, claro, todo mundo de olho no fiscal. Eu sou Pablo, diretamente da linda João Pessoa, capital da Paraíba. Tenha um lindo domingo em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro